Fala galera, bem vindos ao mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat pra vocês E dessa vez aqui a gente tá jogando o modo torre aqui com a Scarlet, cara E como vocês sabem a gente terminou o modo história e a gente vai fazer aqui o modo torre pra vocês verem o final de cada personagem De cada personagem do jogo, né, não todos os principais E até quando a gente não tiver o Injustice pra ser a PC, a gente vai fazer a história do Injustice também, né E bora lá, bora fazer a luta aqui contra o Liu Kang Eu tô com a Scarlet aqui pra mostrar pra vocês personagens novos também que vocês não viram Vocês estão vendo aqui os combos dela, sai fácil, fácil, eu gosto bastante do estilo de luta dela Boa Scarlet E eu acho que eu vou editar bem esse vídeo aqui, eu não vou deixar todas as lutas Vou deixar só as mais engraçadas, as principais, as mais legais, tá certo Então bora lá, vamos lutar aqui com o Liu Kang, aqui contra o Liu Kang E ele já vai perder, perdeu já era, falou E eu não sei dar os fatales O Freddy Krueger, essa luta é só de personagens extras do Mortal Kombat 9 Na versão do Playstation 3, existe o Kratos como exclusivo, né, do Mortal Kombat no Playstation 3 Até porque o Kratos é um personagem exclusivo da Sony, então a versão do PC e de Xbox não conta com o Kratos Então bora lá, vamos estancar a porrada no Freddy Krueger aqui Flamenguista Maldito, boa Opa, se teletransportou o campeão, vem cá Boa, ai, tomei na cara Eu vou dar o X-Ray aqui, depois no próximo round com a... Com a Scarlet pra vocês verem como que é Vamos lá Vai começar Ai, tomei, boa Vamos lá Ixi, se transformou, foi pro inferno e voltou, capeta Boa, Scarlet Fazer o X-Ray dela Toma, no narizinho No olho, que beleza, Scarlet, lindo Boa E eu não sei dar a Fatality, então vou treinar e no próximo vídeo o Exercito Fatality Bora ver a luta do Sector agora A Scarlet é muito badass, cara, eu gosto muito de lutar com ela É uma personagem nova do Mortal Kombat, então é bem bacana Vamos aqui Boa Eu acho ela uma das... que eu sei jogar melhor, cara De combar, assim, ela sai fácil os combos dela Vocês estão vendo aí, ó Os combos dela sai muito fácil, entendeu? Então Eu acho que é mais... eu consigo jogar melhor com ela Opa, Sector Vai pra lá, rapaz Sai pra lá Ah, não... ia ser o Frawl's Victory Bora pro segundo round Tá todo magoado o Sector já Vai ter que mandar ele pra funilaria Bora lá Opa, escapei do seu X-Ray, seu babaca Vamos ver aqui Ah, não deu pra fazer o combo que eu queria Vamos aqui Boa Ai, tomei Boa Agora foi Linda Essa que eu queria fazer Tomou no meio do seu rolho, rapaz Já foi Agora é luta de piriguete, galera Scarlet contra Kitana Bora lá, então Vamos ver A ruiva contra a morena Vamos ver como a gente sai aqui Opa Isso Vem cá Opa, escapei Ai Vem cá Até agora a Kitana não conseguiu Tocar em mim Boa Linda luz Ai, tomei um lá Lecada na cara dessa piriguete Vai pra lá Que seu... que o Liu Kang tá te chamando Vai pra lá Vem cá Boa Hum, escapou Agora você não vai escapar Vocês estão vendo aí que Que nessa... Nesse modo de jogo As personagens ficam com dano no corpo, né Que é bem legal Uma coisa que eles poderiam implementar no Mortal Kombat 10 É que os personagens no modo história Tenham... é... Tenham esse... Tenham dano no corpo, né Porque a gente apanha, apanha, apanha Não acontece nada Boa Linda Scarlet Hum, tomei a assaltada na cara Ai, errei Tá toda magoada já Ah, Jade A Jade não A Kitana Vamos lá Vem cá Dá faquinha, faquinha, faquinha Faquinha, faquinha, faquinha Boa Tá toda magoada Caiu sem dignidade Agora a luta é contra a piriguete do demônio, cara Com o maior atochado na bunda Bora lutar contra nós com a Shiva Que beleza Bora lá Opa Shiva tá nervosa porque apanhou de mim agora a primeira Opa Opa, campeã Não defende não Boa, Shiva Apanha mesmo Babaca Boa Scarlet Boa, cara Estou soletrando com a Scarlet, cara Na moral Boa Bora lá Vamos Ai, tomei na bunda Vai cá Boa, Scarlet Boa, Scarlet Linda Toma Toma o solto na sua cara Filha da mãe, cara A Shiva Não tá sabendo De onde tá vindo pancada Aqui, cara Opa, campeã Não pisa em mim, não Não pisa em mim, não Otária Toma Essa Na sua Coração Boa Absorve o sangue todo da Shiva Agora Agora A luta é contra o deus da chuva O Ren Ele é um personagem extra também no Mortal Kombat 9 Porém Ele já apareceu em outros Mortal Kombat Eu não me recordo da Scarlet em outros Mortal Kombat Então por isso que eu falei que ela é um personagem novo Mas eu não me recordo Mas eu gosto muito de lutar com a Scarlet, cara Opa Na Gil Goulart Pó Vamos molhar essa sua Vamos molhar sua horta um pouquinho Com seu sangue Ai, que tomei Raiden Seu babaca Que isso, cara Tá maluco Que belo combo que o Raiden deu Sai de mim, hein, rapaz Vai pra lá Vamos aqui Vamos gastar a X-ray Vamos gastar a X-ray Toma, seu otário Vamos estragar o seu nariz Vamos furar o seu olhinho um pouquinho Falou Vira água mesmo Bora pro segundo round aqui Toma Na sua cara, Ray O Ray, ele No O Ray agora ele tá com esse uniforme novo dele Nos outros Mortal Kombat Ele era só um ninja roxo, né Como Scorpion Era um ninja amarelo Se fizeram um ninja azul Agora esses aqui Eles estirizaram Todos os ninjas Estão bem bacanas, cara Os uniformes Boa Scarlet Vou fugir aqui Opa Dei pau sem querer Bora aqui Toma Na sua cara Toma aqui Isso Boa Um soquinho só Pra humilhar o cara Agora a luta é contra o Kano Vamos lá Vamos ver como a gente sai contra o Kano Aqui no submundo Olha aí Fazendo show off ali Que beleza, Kano Que isso, hein, Kano Tá, tá Cheio do show off Vamos lá Ai, tomei a primeira pancada Filha da mãe Hum, não, não, não Não vai me ganhar, não Hum, tomei na cara A filha da mãe Boa Vamos aqui Filha de uma Requenguela Toma essa Na sua cara Vamos equilibrar A luta, então X-Ray na sua cara Pra equilibrar um pouquinho A luta aí Porque você está Pelando demais Seu otário Ah, não Esse golpe do Kano Que ele roda É muito apelão, cara Na moral mesmo Na moralzinha, cara Vamos aqui Opa Tá bem empatada a luta É só mais um golpe Boa, Scarlet Bem magoada Scarlet ficou, hein Nessa luta Bora lá Mais uma luta aqui Mais um round Bora lá Toma Toma, seu otário Babaca Vamos aqui Mais um Ai, não Me estranguei Olha lá Filha da mãe Mas você gosta De estrangular Você gosta Então, beleza Então Você gosta de estrangular Beleza Vamos aqui, então Vamos dar uma facadinha Na sua jugular Vamos aqui Dar uma pancada Em você, seu otário Bora lá Boa Isso Scarlet Linda Tomei a bundada Do Kano Na cara Boa Isso Boa Boa Scarlet Lindo combo Linda Toma aqui Toma Tem que tomar cuidado Com o S-Ray Que tá com o S-Ray Cheio Opa Campeão Não Campeão Vem cá Opa Escapou Opa Errou Campeão Toma Essa estão Seu otário Toma Ficou bem magoada Scarlet Bora sugar o sangue Bora lá Vamos jogar aqui Contra o Shinsung Agora Scarlet Contra o Shinsung Bora lá Bora Lutar Contra Esse velho Maldito Vamos Arregaçar ele Cara Você transformou No Kung Lao Cara O Kung Lao É o meu lutador Favorito Na moral Eu gosto bastante Ele luta Estilo a Scarlet Eu combo faço Com ele Vem cá Na sua cara Toma Essa Shinsung Maldito No seu olho Otário Assim A mulher dos gritos Bruxa do capeta Dos cabelos Escroto Bora lá Mais um golpinho Só Boa Scarlet Vamos Show off Da Scarlet Ora lá Deu Voltar o Shinsung Nesse segundo round Agora Apanha Ah não Ah não Boa Boa Tomei feio Essa Ah Mas eu pulei Esse golpe Mas eu pulei Você que é babaca Que tá me roubando Nossa Cara Vai pra lá Toma Lá Sindel Boa Sindel Nossa Me gritou Me ferrei Todo Caralho Bora lá Bora lá Terceiro Desses segundo round Vamos ver se a gente consegue ganhar agora Boa Scarlet Bora lá Esquerrou Boa Vamos fazer o X-Way aqui Toma na sua cara Você pode me imitar Mas não sabe fazer isso Sotário Bora lá Boa Ah Filha de uma Requenguela humana Cara Boa Scarlet Rapidez Tem que ser Veloz Tem que ser Veloz Morre Sindel Shinsung Maldito A luta É contra o Goro O cara Bonito Do Mortal Kombat O cara mais sensível Do Mortal Kombat Bora lá Vamos lá Vamos aqui Toma 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 Essa Seu Babaca Opa Ai Tomei Bonito Filha da mãe Sai pra lá Sua mulher Tá na zona Com O Shinsung Seu Otário Tem você Preso Aqui no calabouço Vamos lá Ah Não vai me pisar não Calma nas suas costas Queixinho Opa Campeão Opa Errou Ah Me pegou Ah Grila Vamos lá Toma Esse X-Ray Na cara Vamos lá Eu não tô conseguindo Fazer a minha luta Direito Porque é contra o Goro Vai tomar Leite no copo Rapaz Bora lá Right Torra Ai pra lá Rapaz Isso Bora lá Ah Ah Mas é um Babaca Mesmo Vem cá Opa Errou A Tz-Ray Campeão Você errou A Tz-Ray Seu Otário Maldito Vem cá Isso Bora Que Ah Mas você tá se fazendo Né Você está Se achando Opa Toma Essa na sua cara Vem cá Isso Goro Seu lugar Não é nem no calabouço É no cemitério Babaca De teta Ah Mas Ah Mas é um babaca Cara Aqui Ah Babaca Errou Ha 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 Babacão Otário Errou também Bora lá Toma Essa Toma Mais Essa E Já Era Bom Vamos lá Vamos lutar contra o Shao Kahn Agora Aqui Toma Essa Ah Filha Da Mãe Tomei No peito Despeito Ah Vai pra lá Ri mesmo Dá risada Mesmo Isso Dá risadinha Mesmo Boa Boa Scarlet Boa Escapei Desse golpe Seu ladrão Eu escapei Nossa Olha isso Cara Eu tava do outro lado Já ele me Me acerta com o golpe Velho Que isso Opa Eu pulei antes também Vou ser um animal Bora lá Tá pau a pau Ah Mas a luta Trocada Eu não vou ganhar nunca Toma Shao Kahn Sente O meu salto Na sua Cara Meu salto Ficou meio estranho Né Mas beleza Vamos lá Boa Scarlet Bora lá Segundo round Ah Comecei bem Comecei bem Mal Isso sim É Você vai dar risadinha Aí vai apontar pro chão Pode apontar pra onde você quiser Shao Kahn Otário Babaca De teta Otário Isso Vai dar cismet Opa campeão Cadê você Cadê eu Não me achou né Seu otário Vem o que Ah é Você tá apontando pro chão Aí você tá fazendo o que Então vem cá Isso Dá risada Que eu tô te batendo Sua Babaca De teta Vamos lá Ah mas eu pulei ao contrário Também né Eu sou um animal Mesmo Vamos lá Boa Scarlet Toma Shao Kahn Seu babaca De teta Tá apanhando Você está apanhando Seu babaca De teta Vamos lá Vamos aqui Ah não 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 Fica esperta Fica esperto Tava Tava quase Vamos lá Boa 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 Shao Kahn Você vai perder agora Você vai perder agora Shao Kahn Agora vamos ver Como é o final Da Scarlet Controled By Quan Chi's Sorcery Scarlet Attacked E destruiu Shao Kahn As Quan Chi's Magic Subsided She Realized Her Unwitting Role In His Plot To Bring Ruin To Outworld With Shao Kahn's Blood Splattered Across Her Body Scarlet Absorbed His Immense Strength She Used This Newfound Power Against Quan Chi Brotherhood Of Shadow Warriors Raced To Defend The Sorcerer But Their Blood Only Served To Make Scarlet Invincible In A Battle Between Sorcery And Gore Fueled Fighting Power She Avenged Her Master Having Served Her Purpose Scarlet Disappeared Into The Shadows Awaiting Shao Kahn's We Burst Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Video Se Vocês Gostaram Deixem Se Like Se Favorito Se Inscreva No Canal Caso Vocês Não São Inscritos Ainda Um Grande Abraço Para Vocês Até A Próxima Tchau